Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje estou aqui em mais uma operação externa para fazer um vídeo, trazer um vídeo sobre um assunto bastante interessante para vocês. Vou mostrar onde eu estou. Olhem só! Mais uma vez, estou aqui na região do antigo estaleiro Arataca, na região da ponte Ercílio Luz, o principal cartão postal aqui de Florianópolis e de Santa Catarina, a região do restaurante Pir 54, onde eu casei, e a região onde estão as pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina. Mas hoje é um dia especial também, porque eu estou começando a usar e começando a testar um novíssimo equipamento que eu acabei de comprar. Vamos ver qual é? Vou mostrar com a câmera aqui. Ali está! Hoje, meus amigos, eu vou usar o drone DJI Mavic Air 2 e vou testar o Smart Controller da DJI, esse novo equipamento sensacional que eu comprei há pouco tempo, comprei de segunda mão, comprei um equipamento usado, porque isso aqui é um equipamento que está fora de linha, que não é mais fabricado e que, portanto, atualmente, para você conseguir comprar provavelmente só equipamentos usados. O objetivo hoje, eu vou falar daqui a pouquinho, enquanto eu estiver já com o drone no ar. Vamos lá? Vamos voar? Vamos decolar. Take off. Um, dois, três, lá vai. Lá vai o drone DJI Mavic Air 2. Vamos botar ele um pouquinho mais para cima. ali está ele. Vamos dar uma viradinha nele aqui para cá. Aqui está ele, o DJI Mavic Air 2. Aqui estou. Vamos começar o voo agora, fazendo um zoom out, levantando aqui. Agora está tudo certo. Eu tinha esquecido de iniciar a gravação da tela e a gravação do cartão de memória do drone. Então, agora, recomecei. Está tudo certo. Vamos lá, vamos para o objetivo de hoje. Mas não sem antes dar uma pequena amostra do que temos aqui nos arredores. Vocês já viram isso várias e várias vezes aqui no canal. Porém, quando se mora em Florianópolis, quando se tem a Ponte Ercílio Luz no seu quintal, é difícil a gente fazer um voo aqui perto e não mostrar um pouquinho dela, né, meus amigos? Vejam só. A maior ponte Pencil do Brasil, a maior do mundo, talvez, uma das maiores. Eu quero fazer uma coisa aqui que eu não fiz nos outros voos. Eu vou passar por baixo dela e vou apontar a câmera para cima, o gimbal para cima, e tentar ver se eu consigo visualizar, se o drone consegue visualizar os veículos passando por ali. Vamos ver? Vamos colocar o drone bem embaixo aqui. Vamos olhar para cima. Olhem só que bacana. Aqui já está bem no meio da ponte, está bem tranquilo. Que sensação estranha dessa imagem, né, meus amigos? O drone está aqui embaixo da ponte, mas vejam só, não dá para ver muito bem os carros passando ali, porque, muito embora o piso da ponte seja vazado, só dá para ver a sombra, porque é uma teia bastante fina, então não dá para ver muita coisa. A gente só vê a sombra dos veículos passando. Mas vamos para lá? Vamos para lá? Vamos seguir reto aqui? Olhem o que temos lá. O telão. O famoso telão do estreito, que também já apareceu num vídeo aqui no canal JG Voando com Drone. A propósito, quero convidar todos vocês para se inscreverem aqui no canal JG Voando com Drone e também para me seguirem lá nas redes sociais. Vamos dar um zoom aqui, lá na página do Facebook JG Voando com Drone e também no Instagram, no arroba Floripa do Alto e no arroba JG Tabalipa. Mas esse aqui não é o objetivo de hoje, meus amigos. Eu já estou aqui com o drone a 646 metros e estou esquecendo do que eu vim mostrar hoje. Vou fazer uma volta rápida aqui. Vamos subir agora, passar por cima da ponte. Já passei por baixo, agora vamos passar por cima. O objetivo do voo de hoje é mostrar outra coisa que fica aqui do outro lado. Vejam como é fácil a gente se perder, né? Como é fácil perder o foco quando há tantas coisas bonitas para se ver, para se mostrar. Essa imagem, vejam só, meus amigos, que coisa linda. A natureza, a natureza, a ponte, Hercílio Luz, que vai fazer, que vai completar 100 anos de idade em breve. Muito bacana. E hoje, como eu falei no começo, estou aqui testando o DJI Smart Controller, que eu comprei de segunda mão e que está se revelando uma... com os drones. Eu comprei ele e ele é possível tanto com o drone DJI Magic 2, que eu estou usando aqui, quanto com o DJI Mini 2. Ele é compatível com ambos, porque agora o DJI Smart Controller, ele utiliza também o aplicativo DJI Fly. Antigamente, ele só usava o DJI Go 4, mas agora ele usa também o DJI Fly. Então, é possível utilizá-lo com esses drones aqui também. Mas agora eu vou direto ao ponto. Agora eu prometo que serei objetivo e direto. Aqui, meus amigos, é o Parque Náutico Walter Lang, onde ficam os clubes de remo aqui de Florianópolis. Os tradicionais e centenários clubes de remo aqui de Florianópolis. O Clube Aldo Luz, o Clube Francisco Martinelli e o clube... E agora eu vou esquecer o nome do terceiro. Riachuelo. Hoje eu não esqueci. Porque teve um outro voo aí, que eu fui falar dos clubes de remo, esqueci o nome de um deles, e aí ficou tudo incompleto. Então agora eu lembrei. Aldo Luz, Riachuelo e Martinelli. O Gaivota já está ali. Vamos nos afastar aqui. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Vamos ali. Vamos até aqui. Eu ainda estou... Esse Smart Controller, ele é bem diferente. A posição de segurá-lo, ela é bem diferente da posição que a gente segura o controle tradicional. O controle que já vem nesses drones no Mini 2 e no Air 2. Então eu ainda estou com um pouco de dificuldade aqui de controlar. Vou tentar chegar mais perto aqui do meu objetivo. Isso aqui, meus amigos. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Deixa eu me concentrar só para chegar pertinho. E daí eu vou explicar o que é isso aqui. Isso aqui era um antigo farol de sinalização. Ou seja, um auxílio aos navegantes. Um auxílio à navegação. Que ficava na chamada Ilha do Carvão. Todos nós aqui, provavelmente todos que estão vendo esse vídeo, não são dessa época. Estou vendo sombra de Gaivota, hein? Mas as pessoas que são mais antigas, sabem que Florianópolis, na década de 70, ela teve, ela foi acrescida de um grande aterro, que é esse lugar onde nós estamos aqui hoje. Um aterro para formar um novo sistema viário, para abrigar as grandes pontes, a ponte Colombo Salles, depois a ponte Pedro Ivo Campos. E esse aterro foi feito num lugar, numa extensão muito grande. E na época, o que aconteceu? Existia ali na Bahia Sul, uma ilha, uma pequena ilha chamada Ilha do Carvão. Essa Ilha do Carvão, ela desapareceu com o aterro. A construção do aterro... Ai, as gaivotas ali, meu Deus. A construção do aterro... Ela... Opa, eu estou preocupado aqui com as gaivotas. A construção do aterro, ela acabou com a Ilha do Carvão. A Ilha do Carvão foi engolida pelo novo aterro, que é essa área que nós conhecemos hoje. Aqui da rodoviária, do aterro da Bahia Sul, das pontes. Então, o que acontece? Este farol aqui é um farol histórico, porque ele foi criado em 1929, e ele estava, ele ficava lá na Ilha do Carvão. Quando a Ilha do Carvão desapareceu, esse farol ficou guardado um tempão. Aí, eu não sei dizer onde que ele ficou guardado, mas agora ele está aqui nos clubes de remo. Ele está aqui no pier dos clubes de remo. E já foi anunciado pela Prefeitura, pela Secretaria do Patrimônio Histórico da União, que este farol passará por uma restauração. Para que ele seja novamente utilizado, ou para que, enfim, seja reconhecido o valor histórico dele. Porque ele também é um item que já tem quase 100 anos de idade, porque ele é de 1929, e, certamente, ele... Não sei se ele já foi restaurado. Talvez já tenha sido, porque tem até placa, né? Eu li uma notícia, uns meses atrás, num jornal, falando sobre essa restauração. E acho, pelo que eu estou vendo aqui, como ele já está bonito, bem instalado aqui, tenho a impressão que talvez ele até já tenha sido restaurado. Mas, enfim, o que importa é o valor histórico dele. Que, até o ano... Que, no ano de 1929 em diante, ele prestava auxílio às pessoas que navegavam nessa região aqui da Bahia Sul, para que as pessoas, para que os barcos, não resvalassem, não encalhassem, não batessem na Ilha do Carvão. Daí a importância dele. E é por isso que tem que se dar o devido valor a essas construções históricas, porque são a nossa memória, são, enfim, o nosso... Um resgate da história de Santa Catarina, da história de Florianópolis, a história dessa ilha, que não existe mais, da Ilha do Carvão. Ela ficava bem próxima. Vou tentar colocar uma imagem aqui na edição, vou procurar uma imagem na internet, e vou colocar aqui no vídeo. Ela ficava bem próxima ali, naquela região ali, ali onde tem... Eu acho que é ali, onde tem as pontes, ou talvez um pouquinho mais para lá. Essa ilha foi engolida pelo aterro. Então, certamente... Nossa, tem um caminhão barulhento aqui. Então, certamente, ela ficava por aqui. Já que isso aqui, vamos olhar para cá, toda essa região aqui, vamos ver aqui, Estão vendo aquela construção ali com o telhado vermelhinho? Aquela construção ali, vamos botar o zoom aqui para chegar mais pertinho, aquela construção ali, ela ficava na beira do mar, antigamente, muito antigamente. Ali era uma fábrica da família Oepic, se não me engano, uma fábrica de tecidos, ou as indústrias da família Oepic. Aquilo ali, aliás, está sendo reformado agora para abrigar um grande centro cultural e gastronômico. Então, tudo que tem dali para cá, para a direita, em direção ao mar, são terras que não existiam. São terras que decorreram de um aterro, que foi feito aqui, se não me engano, nas décadas de 60 e 70. Então, a Ilha do Carvão ficava por aqui. Então, nada mais justo, depois de a Ilha do Carvão deixar de existir, nada mais justo que manter uma homenagem a ela, manter uma homenagem à sua existência, para que as pessoas lembrem que um dia nessa região aqui havia o mar e que dentro do mar havia uma ilha, a Ilha do Carvão. O pequeno farolete vermelho da Ilha do Carvão ficou como registro deste lugar que existia e não existe mais, aqui na Ilha de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Bem, meus amigos, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Vamos dar mais um rolê aqui, um visual das pontes. Vamos passar aqui, vamos ver o que tem aqui. Um barco pirata. Vamos dar uma costeada nele ali para depois voltar, regressar e encerrar o nosso passeio. O Smart Controller, ele tem uma tela bastante clara, diferente dos celulares. Eu estou aqui em plena luz do sol, estou conseguindo visualizar bem aquilo que está passando na tela, certamente com o celular isso não seria possível. Porque o Smart Controller, a grande característica dele é que a tela dele tem um brilho de mil nits, que é uma unidade de medida, eu não sei explicar tecnicamente. Enquanto que um celular comum, como um iPhone, ou então mesmo o celular da Xiaomi que eu estava usando antes, ele tem um brilho máximo de 500 nits, entre 400 e 500 nits. Ou seja, esse controle aqui tem, em tese, o dobro do brilho. E nesses lugares ensolarados, como eu estou aqui agora, vocês viram ali no começo do vídeo, o brilho da tela, se ele ficar muito apagado, se houver pouco brilho, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. De modo que o voo fica perigoso. Então, a grande sacada, a grande vantagem do Smart Controller, é o fato de ele ter uma tela brilhante. Ele não é barato, meus amigos. Ele é um acessório caro, e que eu comprei para fazer testes, comprei para trazer aqui, explicar um pouco para vocês aqui no canal sobre ele. Eu ainda estou formando o meu convencimento sobre se vale a pena comprar ou não. Então, nos próximos vídeos, em breve, eu vou também falar um pouco mais sobre isso aí. Ele é um equipamento bacana, dispensa o celular, e tem a tela brilhante. Então, só esses dois predicados acho que já são suficientes para que ele valha a pena. Então, agora vamos acabar, vamos retornar. O vídeo aqui já está com mais de 10 minutos. Eu não consigo fazer vídeos curtos porque eu sou apaixonado pelas paisagens e gosto de ficar voando aqui. Então, por mim, eu voaria até os extremos da bateria. Só que não devemos fazer isso. Então, vou chegar aqui e vou encerrar o vídeo. Vamos me procurar aqui. Cadê eu? Cadê eu? Ali. Estou ali. Agora vamos fazer o seguinte. Ó, o drone desviou aqui por causa dos sensores. Vamos, vou me virar aqui. Vira, vira. Agora jogo o drone para cá. Agora baixo o drone. Estou aqui. Aqui estou eu. Vou baixar mais um pouquinho. Chegar mais perto. Ó, ele não veio mais perto por quê? Por causa dos sensores. E se eu chegar perto, ele começa a apitar. É isso aí, meus amigos. Agradeço a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Reitero o convite para que você se inscreva no canal, para que me siga lá nas redes sociais e para que assista também aos demais vídeos aqui do canal JG Voando com o Drone. Por enquanto, o Smart Controller está aprovado. Nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais sobre ele. É isso aí. Um grande abraço, meus amigos. Até mais. e tchau, tchau. Até mais. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto